Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que a graça e a misericórdia de Deus sejam derramadas sobre sua vida, sobre sua casa e que o fogo do Espírito Santo aqueça seu coração através dessa mensagem, despertando em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e de crescer em sabedoria. Amém? Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo injustamente acusado por coisas que você não cometeu. Você que está em meio a um processo judiciário, sofrendo nas mãos de pessoas más, no trabalho ou passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, com a sua família. Vamos orar pela justiça de Deus, que nunca falha. Você pode ter certeza disso. Eu quero ler com você o salmo 70. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, expressando sua preocupação e lamento diante de perseguições injustas. Nós vamos ver que no momento de maior angústia, Davi clama ao Senhor e pede justiça diante dos seus inimigos. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Salmos 70, do verso 1 ao verso 5, está escrito Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Irmãos, aqui nesse salmo nós podemos ver, podemos perceber a angústia de Davi ao esperar pelo agir de Deus. Deus. Eu peço que você ouça essa mensagem até o final, pois eu vou entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e vou orar pela sua vida. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum minuto com Deus. Todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que são fortalecidas e que têm a fé renovada através desses momentos de oração e de meditação aqui na palavra. E eu louvo a Deus por isso. O principal objetivo do meu canal aqui no YouTube é aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las na sua caminhada de fé. Eu peço que você escreva aqui nos comentários. Livra-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, e ajuda-me. Irmãos, a palavra do Senhor nos conforta nos momentos mais difíceis. Quando nós analisamos essa passagem, versículo por versículo, nós vemos Davi pedindo livramento e ajuda e de forma urgente. Ele expressa medo pela própria vida e urgência em ser ajudado. Nós, muitas vezes, sentimos o mesmo, mas temos que nos lembrar que Deus faz tudo no tempo certo. Se você está passando por um momento difícil, saiba que é pela fé que você se conecta com Deus. Ele conhece a sua dor e agirá no tempo certo. Mesmo que as pessoas ao seu redor não estejam ao seu lado, não estejam junto com você nessa luta, mantenha a sua fé no Senhor. Davi, ao pedir ajuda, ele também clama por justiça. Ele sabia que Deus é um sábio juiz. Os inimigos de Davi tinham maldade no coração e zombavam de Deus e dos seus servos. Davi, porém, sabia que Deus não permitiria que o seu nome fosse atacado. Se você se sente perseguido, confie em Deus. Ele te ama, ele protege a sua vida e ele guarda o santo nome dele. Aqueles que servem a Deus podem se alegrar mesmo nas piores tempestades. Como o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas, nós devemos viver tristes pela situação do mundo, mas alegres na certeza do retorno de Jesus. E conforme a oração de Davi se desenrola, ele sente a sua confiança em Deus aumentar. Porque quando nós oramos, a nossa fé é fortalecida. Davi, se sentindo frágil, lembrou-se da força de Deus. Ele diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você hoje se sente fraco, lembre-se de que temos um pai misericordioso e poderoso pronto para nos socorrer. Nós muitas vezes estamos vivendo dias maus e se não fosse pelo amor de Deus, já estaríamos derrotados. Mas graças ao sacrifício de Jesus, nós recebemos a armadura de Deus sobre a nossa vida. É importante reconhecer que somos frágeis, limitados e que se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Eu e você precisamos da misericórdia do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Senhor, meu Deus e Pai, estamos diante da tua presença poderosa. Nos colocamos diante de ti com esperança de que tu ouvirás o nosso clamor. Clamamos a ti, Senhor, para que nos socorras. Perdoa a nossa falta de fé. Somos falhos e pecadores, mas sabemos que não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor. Livra-nos dos nossos inimigos e ajuda-nos a viver alegres em um mundo marcado pela tristeza. Queremos permanecer felizes com a certeza do retorno do teu Filho Jesus. Reconhecemos, Pai, que somos pobres e necessitados e clamamos pela tua misericórdia. Cuida da nossa vida. Enche-nos com esperança. Clamamos também por aqueles que estão com causas na justiça. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa em cada situação. Cremos que tu és aquele que nos defende, que nos protege e que abre as portas no mundo espiritual. Que esse ano, Senhor, que está começando, seja, para essa pessoa que está me ouvindo, um ano próspero e abençoado. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários desse vídeo. Para cada coração que clama por ajuda, por cada alma que busca conforto, por cada vida que necessita da tua intervenção. Tu conheces cada um deles, Senhor. As suas lutas, as suas necessidades. Nós nos lembramos das tuas promessas e da tua palavra. O Senhor diz que os justos clamam e o Senhor os ouve. E o Senhor tem poder para nos livrar de todas as tribulações. Pedimos, Pai, que tu atendas a cada clamor. Que o Senhor seja o socorro em meio à tribulação. A luz no meio da escuridão. Ó Deus, para as pessoas que estão lutando contra enfermidades, eu peço que o Senhor derrame o teu bálsamo de cura. Para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, eu peço a tua provisão. Para as pessoas que estão enfrentando crises e conflitos em suas casas, seja na sua família ou com seus amigos, eu peço a tua paz, o teu perdão e a tua reconciliação. Que o Senhor contemple também aquelas pessoas que sofrem com a solidão. Que elas recebam a companhia e o conforto do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos mostre a solução onde parece não haver solução. Que o Senhor revele o caminho a seguir, ainda que pareça não haver saída. Renova a nossa fé, fortaleça a nossa esperança e enche os nossos corações com o teu amor incondicional. Que possamos confiar plenamente em tua soberania e bondade, sabendo que o Senhor trabalha para o bem daqueles que te amam. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que participa desse momento de oração. Que cada vida representada aqui, cada família representada, possa ser um testemunho vivo do teu amor, do teu poder, do teu milagre, da tua graça. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Já está à venda o novo livro Minuto com Deus 2024. Para você que quer levar as mensagens de reflexão, de fé, aonde quer que você esteja. E ainda ler mensagens inéditas que só estão no livro. Acesse upbooks.com.br barra livro Minuto com Deus para adquirir o seu. O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Os membros do canal receberam essa mensagem antecipadamente. Como um benefício, como uma expressão da gratidão do nosso ministério pela sua ajuda. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.